Ossã, ossã, o guirê Toda iluminação de Ourum, Oluan, Odu 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 Eu vou pedir licença, Eu vou ao mar A claridade do dia vai me iluminar Oh, 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 oh Me banhar, vou mergulhar nas águas E me purificar no fundo do oceano Os caprichos de Janaína, a pureza do mar Oh, 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 oh Mãe Rainha Emanjá Oh, 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 oh Toda iluminação de ouro Eu vou pedir licença, vou ao mar A claridade do dia vai iluminar Me banhar, vou mergulhar nas águas E me purificar no fundo do oceano Os caprichos de Janaí na pureza do mar Os caprichos de Janaí na pureza do mar Oh mãe rainha, iê manja, oh lomão São o santo, oh guirê, oh guirê Toda iluminação de ouro Oh mãe rainha, oh guirê, oh guirê, oh guirê Oh mãe rainha, oh guirê, oh guirê, oh guirê Oh guirê, oh guirê, oh guirê Oh guirê, oh guirê, oh guirê Oh guirê, oh guirê, oh guirê